Oh, 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 piranhão tá na área, hein? É isso, vambora, DJ HL tá aí, é, acabou de chegar Muita putaria, muita prostituição, sem moderação Vou nem falar nada, deixa o HL tocar pra tu ver como é que a espiranha fica Minha base é um dia que me afavou Mãe minha cama top, eu e eu Então bota novinha, HL te pego Tropa do Ipene que te fuga, é, tá? Então para de quatro, hip na bruma e começo a jogar Então para de quatro, hip na bruma e começo a jogar Então para de quatro, hip na bruma e começo a jogar Então para de quatro, hip na bruma e começo a jogar Relaxando a tchaca na piroca, isso que tu gosta, hoje você goza Relaxando a tchaca na piroca, isso que tu gosta, hoje você goza Relaxando a tchaca, a tchaca, a tchaca Relaxando a tchaca, a tchaca Relaxando a tchaca na piroca, isso que tu gosta, hoje você goza Então para de quatro, lipo na bruma e começo a jogar Então para de quatro, lipo na bruma e começo a jogar Minha base é um dia aqui na favela Minha cama cabe, então brata novinha, agora ele te põe Pronta do ícone que te fuga, ela tá Então para de quatro, lipo na bruma e começo a jogar Então para de quatro, lipo na bruma e começo a jogar Então para de quatro, lipo na bruma e começo a jogar Relaxando a tchaca na piroca, isso que tu gosta, hoje você goza Relaxando a tchaca na piroca, isso que tu gosta, hoje você goza Relaxando a tchaca, a tchaca, a tchaca, oi Relaxando a tchaca, a tchaca, a tchaca, oi Relaxando a tchaca na piroca, isso que tu gosta, hoje você goza Então para de quatro, lipo na bruma e começo a jogar